Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo Que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, da mangola da vontade divina minha alma Abençoa a mãe para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa Mística Cidade de Deus Tomo 1 Maria no Mistério da Criação Na Pré-História de Jesus Primeira parte Sobre a vida e mistério da Rainha do Céu E o que o Altíssimo realizou nesta pura criatura desde sua imaculada concepção Até que em seu virginal seio o verbo assumiu a natureza humana Os favores que ele fez nestes 15 primeiros anos E o muito que pessoalmente ele adquiriu com a divina graça Livro 1 contém a predestinação de Maria Santíssima Sua concepção amaculada, nascimento e seus atos e exercícios até ser apresentada no Templo Livro 2 contém a apresentação da Princesa do Céu no Templo Os favores que a Destra Divina lhe concebeu Altíssima perfeição com que observou as cerimônias do Templo O grau de suas heróicas virtudes e espécies de visões Seu santo despossório E o mais até a encarnação do Filho de Deus Segundo Segundo toma Maria no Mistério de Cristo Na vida oculta de Jesus Segunda parte Os mistérios da encarnação do Verbo Divino em seu seio Até a ascensão de Cristo ao Céu Livro 3 contém a altíssima disposição que o Todo-Poderoso operou em Maria Santíssimo Para a encarnação do Verbo que se refere a este mistério O iminentíssimo estado no qual ficou a Feliz Mãe A visitação a Santa Isabel e a santificação do Batista Volta a Nazaré e um memorável combate que travou com Lúcifer Livro 4 contém os receios de São José ao conhecer a gravidez de Maria Santíssima O nascimento de Cristo nosso Senhor Sua circuncisão e adoração dos reis E a apresentação do domínio de Jesus no Templo A fuga para o Egito A morte dos inocentes E a volta para Nazaré Tomo 3 Maria no mistério da redenção na vida pública de Jesus Quinto livro Contém a perfeição com que Maria Santíssima copiava e imitava as operações da alma de seu filho Santíssimo Como ele instruía na lei da graça, nos artigos da fé, nos sacramentos e dez mandamentos A fidelidade e perfeição com que a Virgem os observava A morte de São José, a pregação de São João Batista, o jejum e batismo de nosso Redentor A vocação dos primeiros discípulos e o batismo da Virgem Maria Senhora Nossa Sexto livro contém as bodas em Canade, na Galileia Como a Virgem Maria acompanhou o Redentor do mundo na pregação A humildade da Divina Rainha, quando seu filho Santíssimo operava milagre A transfiguração de Cristo, sua entrada em Jerusalém, sua paixão em morte A vitória que obteve na cruz sobre Lúcifer e seus ceguazes A Santíssima Ressurreição do Salvador, sua admirável ascensão aos céus Quarto tomo, Maria no Mistério da Igreja, do Pentecostes, a Assunção Terceira parte, contém a vida da Grande Rainha depois da ascensão de seu filho, o nosso Salvador Até a sua morte e coroação como Imperatriz dos Céus Sétimo livro, contém os dons altíssimos outorgados pela Destra Divina, a Rainha do Céu Para ela trabalhar na Santa Igreja A vinda do Espírito Santo, o copioso fruto da redenção e da pregação dos apóstolos A primeira perseguição à Igreja, a conversão de São Paulo e a vinda de São Tiago à Espanha A aparição da Mãe de Deus em Saragossa e a fundação do Santuário de Nossa Senhora do Pilar Oitavo livro contém a viagem de Maria Santíssima a Efésio acompanhada por São João O glorioso martírio de São Tiago, morte e punição de Herodes, a destruição do Templo de Ana A volta de Maria Santíssima de Efésio para Jerusalém, a instrução que deu aos evangelistas O altíssimo estado de sua alma puríssima antes de morrer, seu felicíssimo trânsito subida ao céu e coroação Ao leitor Português, alemão, flamengo, italiano, inglês, grego e árabe Através de três sectos, tem servido de fonte para estudos e escritos sobre Maria Santíssima Contudo, é preciso confessá-lo Nem sempre a citaram como série de obrigação e justiça Foi muito estudada e discutida por teólogos Contou com amigos e adversários Mas a última palavra foi dita pela igreja Numerosos papas a aprovaram no correr de três séculos em nossos tempos Paulo VI, em 1966, enviou o mosteiro de Agreda Um sírio simbólico como homenagem à escritora Por ocasião do terceiro centenário de sua morte É obra antiquada? Deus e suas manifestações são sempre antigas e sempre novas No dizer de Santo Agostinho As relações entre Deus e o homem variam em suas expressões Conforme as épocas e os indivíduos Mas não em suas essências Deus é sempre o Criador e o homem sua criatura Cristo é sempre o Filho de Deus, Salvador do homem Se este aceitar e cooperar nessa salvação A salvação foi preparada com a criação de uma criatura imaculada A Virgem Maria Inaugurou-se pela encarnação do Verbo em seu puríssimo seio Mãe de Jesus Cristo, cabeça da raça humana Tornou-se mãe universal de todos os homens Distribuidoras dos tesouros da redenção É a medianeira entre seu filho por natureza Jesus Cristo E seus filhos pela graça os homens sendo Maria O caminho que o Filho de Deus trilhou para descer ao homem É o mesmo para o homem subir a Deus Essas verdades produzem para a criatura humana Efeitos diversos conforme foram cridas ou não Aceitas ou rejeitadas Observadas ou transgredidas Em si, porém, são indefectíveis e imutáveis Tais verdades constituem o assunto desta obra Seu estilo pode ser prolixo para nossa época Apressada e superficial Mas distingue-se pela clareza Tornando-os acessíveis ainda nas matérias Abstratas e difíceis da vida espiritual Há partes que serão mais apreciadas pelos estudiosos O mais é estar ao alcance de qualquer leitor Os ensinamentos práticos de vida cristã valem para todos Maria de Agreda, escritora da mística cidade de Deus Dou-lhe o nome de escritora e não de autora Para respeitar o que mais de uma vez ela declara Dirigindo-se a Nossa Senhora Tua é Senhora a Glória E tua é também essa obra que escrevi Não só porque é de sua vida santíssima e admirável Mas também porque foste tu que lhe deste princípio Continuidade e fim Se tu mesma não fosse a sua autora e mestra Jamais teria passado pelo pensamento humano Escrevi só o que me ensinaste e mandaste Sou apenas o mudo instrumento de tua língua Movido e guiado por tua sabedoria Maria de Jesus nasceu em 1602 na vila de Agreda Espanha, filha de Francisco Coronel e Catarina de Arana Teve toda essa família o singular privilégio de se consagrar a Deus na vida religiosa A mãe com duas filhas na ordem da Imaculada Conceição E o pai com dois filhos na ordem de São Francisco A ordem das monges da Imaculada Conceição de vida contemplativa Foi fundada em 1489 Em Toledo, Espanha, por Santa Beatriz da Silva Dama portuguesa Foi o primeiro instituto da igreja criada em honra do privilégio mariano Naquele tempo ainda discutido pelos estudiosos A finalidade do instituto era dar testemunho vivencial na fé da Imaculada Conceição da Mãe de Deus Honrando Nossa Senhora isenta de todo pecado pela imitação de sua vida Em virtude e pelo culto especial a ela tributado Maria de Jesus destinada a especial missão de escrever a vida de Nossa Senhora Através de comunicações espirituais Teve desde a infância existência fora dos moldes comum Preencheu sua extraordinária vocação E empregou fielmente os singulares talentos com que foi agraciada Foi fundadora e abadesa de seu convento missionária Através de seus escritos e do miraculoso dom da bilocação Profunda escritora, mestre espiritual, exímia, esclarecida com conselheira Até em assuntos políticos Havendo mantido correspondência epistolar com o rei da França Felipe IV Por espaço de 20 anos seguidos Desenvolvia tal atividade na atmosfera de elevada vida espiritual E suas virtudes cristãs e religiosas foram pela igreja reconhecidas heroicas Gozo título de venerável e seu corpo incorrupto Conservado na cripta do mosteiro de Agreda É considerado uma das mais preciosas relíquias da ordem da maculada Conceição E da Espanha que justamente se orgulha de tão eminente filha Morreu em 1675 A doutora Mariana, madre Maria de Jesus Escreveu com método simplicidade e profundeza E piedade sem se desviar da reta doutrina católica Vê, escuta, medita, reza e trabalha à luz da Sagrada Escritura Suas explicações, comentários, descrições, raciocínios e argumentos São extraídos das páginas bíblicas E construídos sobre a base inabalável da Palavra Divina Essa extraordinária monja tem o mérito de haver aprofundado Com rara clareza e segurança para o seu tempo A doutrina da Imaculada Conceição Tal como a igreja a definiria 200 anos mais tarde Ao proclamá-la dogma em 1854 Igualmente apresentou a assunção de Maria Em corpo e alma ao céu como fato indiscutível E pode-se dizer, em quase todas as páginas de seu livro Refere-se à mediação e maternidade universal da Santíssima Virgem Espírito avançado, suscitou admiração e polêmicas No meio religioso do seu tempo Ainda hoje surpreende pela profundeza e segurança Com que trata certos temas Que poucos especialistas ousariam abordar Longe de escrever ao modo de piedosa automata Estava consciente de quanto fazia Das consequências que poderiam advir de seu trabalho Era a primeira a pedir esclarecimentos Para certificar-se de que quanto lhe era manifestado Grifamos manifestado e não dizemos revelado Pois a escritora em sua escrupiosa exatidão doutrinal Nunca usou a palavra revelação Para designar os conhecimentos que recebia E deixou escritos em suas obras Pois em sentido religioso O termo revelação É reservado para designar A inspiração divina dos escritos bíblicos Quer de novo como do Antigo Testamento Demos um exemplo Entre muitos outros De como expunha suas dúvidas E recebia a correspondente solução Se me derdes licença, minha senhora Para falar em vossa presença Exporei uma dúvida que se me apresentou No mistério do vosso santo nascimento E do que então o autismo vos concebeu Como se há de admitir que pelos anjos Fosse levada em corpo até o seu império Em empírio e visão da divindade Segundo a doutrina da Santa Igreja E seus doutores O céu esteve fechado E interdito aos homens Até que vosso Filho Santíssimo O abriu com sua vida E morte redentora Sendo o primeiro a nele entrar Após sua ressurreição E admirado a ascensão Resposta da Rainha do Céu Caríssima filha É verdade que a justiça divina Fechou o céu aos mortais Por causa do primeiro pecado Pecado original Até que meu Filho o abriu Dando superabundante satisfação Pelos homens com sua vida e morte A mim porém elevou-me A todas as virtudes e graças Desde o primeiro instante De minha maculada concepção Não me havendo atingido O óbice do primeiro pecado Não tive o impedimento Dos demais mortais Para entrar no céu Além disso Como havia de revestir O Filho de Deus Com minha carne e sangue Tratou-me como senhora Das virtudes E rainha dos anjos Fazendo-me semelhante A ele na isenção da culpa E noutros dons E privilégios divinos E ainda que Sendo pura criatura Eu não os podia merecer Sua bondade e clemência divina Se inclinaram liberalmente E me olharam como humilde serva Para que eternamente O louvasse Por autor de mais obras Quero que tu também Minha filha O bendigas Exaltes por elas Madre Maria de Jesus Teve também inimigos Que a denunciaram A inquisição Enfrentou Serenamente O terrível tribunal E os juízes Acabaram por aumentar O número Dos sinceros admiradores De sua extraordinária Sabedoria e santidade Qual o crédito Que me deverá dar A mística cidade de Deus Em seu amplíssimo texto Cumpre e distinguir O da transcrição Da sagrada escritura E o da doutrina Da santa igreja Que são matérias de fé E devem ser Cridas sem restrições Segundo As descrições De outros fatos E por menores Não consignados No depósito da fé Antigo e novo testamento Tradição Da igreja católica Cada leitor Presta-lhe o crédito Que sua devoção Lhe sugerir Não haverá mal Neste procedimento Mas não se arme De cetismo Hostil E sistemático Tenha-se o coração Aberto E dócil Para receber De sua leitura O que a escritora Principalmente Teve em vista A edificação espiritual Do leitor Levando A se estimular No amor de Deus De sua mãe santíssima E a consciência Da própria Vocação cristã A santidade A erros Na mística cidade Não esqueçamos Que a escritora Trabalhou Há 300 anos Certos dados Históricos Geográficos Ou científicos Não concordarão Com os atuais Que admiração Pode haver nisso Não acontece o mesmo Com a Bíblia O simples discutido Problemas Para os sábios Medíocres E pouco devotos De que a ciência Contradiz O livro revelado Em cada nova geração A igreja Tem que repisar A mesma tecla A Bíblia A Bíblia jamais Quis ensinar Ciências humanas E terrenas Mas sim A ciência Da salvação E dos eternos destinos Do homem Aplique-se O mesmo Princípio A mística cidade Madre Maria De Jesus Não se arroga Infabilidade No quarto livro Número 678 Diz Quero divertir Que em muitas coisas Que vou escrevendo Consta-me haver Grande diversidade De opiniões Entre os santos padres E outros doutores Escreva apenas O que me vão Ensinando E ditando Ou o que Às vezes Me é ordenado Perguntar Para melhor Compor Essa divina história Julgar Se o que eu escrevo Concorda Com a verdade Da escritura E com a grandeza Do assunto Que trato E se as coisas Têm entre si Conveniente Conexão Tudo isto Remeto A doutrina De meus mestres E ao julgamento Dos sábios E devotos A diversidade De opiniões É quase Inevitável Entre os que escrevem Cada qual Segue Conforme o próprio gosto Autores Que os precederam Foram Das histórias Canônicas Todos Se baseiam Em hipóteses E eu não poderia escrever Por este método Porque Sou mulher Ignorante Qual era o grau De sua cultura humana Apenas O curso primário Maria de Jesus Exagera No que atribui A Nossa Senhora Em certas passagens Temos Essa impressão Mas se com paciência E humildade Continuamos a leitura Não demora Encontramos Explicação Para quanto Duvidávamos Porque tanta Relutância E até irritação De alguns Em admitir Que Nossa Senhora Gozasse de carismas Especiais Não só Como santos Mas incomparavelmente Mais do que eles Em nossa ignorância Consideramos a vida De Nossa Senhora Pelos conceitos Que temos De nossa existência De pobres criaturas Feridas Pelo pecado Limitadas E imperfeitas Não é este o padrão Para medir a vida Da singularíssima criatura Que saiu das mãos de Deus Imaculada E destinada A ser sua própria mãe O que ele Recusaria De quanto Lhe pudesse dar Embora Ela tenha Vivido Exteriormente Em nossa simplicidade E até Imensamente Mais simples Do que nós A vida espiritual Que levava Sob esse exterior Comum Era sublime E ultrapassava A própria vida Angélica Pois eram Atos De uma criatura Que reunia Em si Excedendo-as Sem medida As perfeições De todas As demais Criaturas Todos os anjos E homens Justos Não chegariam A mesma parcela Do que recebeu A princesa Do céu Para ser Mãe do Criador Por este dom De graça Exímia Supera de muito Todas as outras Criaturas Celestes E terrestres Noutro lugar A escritora Insiste A palavra A pena E todas As faculdades Das criaturas São instrumentos Desproporcionados Para revelar Tão elevados Mistérios Assim desejo Que fique Bem entendido Quanto aqui Se disser Não passa De obscura Sombra Da menor Parte Dessa maravilha Maria Santíssima Inexplicável Prodígio Que não deve Ser Meditado Com a restrição De nossos Limites Mas com o poder Divino Que não Os tem Faciei Injúria Medi-la Pela regra Como dos demais Santos No oitavo livro Número 658 Diz a virgem A dignidade De mãe de Deus Excede Tanto A qualquer Outra Que seria Grosseria Ignorância Negar-me Favores Pelo motivo Destes Não ser Encontrados Em outros Santos Nessa dignidade Estão Contidas Como em sua Origem Todas as Minhas Graças No dia Em que os Homens Me conheceram Por mãe De Deus Conheceram Implicitamente Como em sua Causa As condições Que por Essa excelência Me pertencem A meditação E demonstração De minha Santidade Dons E privilégios Foram Deixado A piedade E cortesia Dos fiéis Nisto Muitos Se mostraram Tímidos Outros Com tibiezas Mais remissos Do que deviam Por isso Quis meu Filho Santíssimo Manifestá-los Na Santa Igreja Não através Da inteligência E ciência Humanas Mas diretamente Por sua Luz E verdade Deste modo Recebe Os mortais Alegria E esperança Sabendo Quanto posso Ajudá-los E deem ao Onipotente A glória E louvor Que lhe devem dar Por mim E pelas obras Da redenção Humana A presente tradução É cumprimento De um voto Por todas as graças E benefícios Materiais Espirituais Que tenho recebido Da Mãe de Deus E nossa Em particular Pelo estabelecimento De nosso mosteiro Portarcele Em Ponta Grossa Paraná No ano De 1966 Fiz a tradução Sobre a edição Publicada Em 1911 Pelo mosteiro De Agreda Sobre o hospício Do bispo De Tarazona Dom Santiago Ozoite E o Davi E a seu mandato Dirigido pelo padre Eduardo Roio Tabelão do mosteiro A respeito Dessa edição Diz o referido Padre Não é tomada De alguma Das numerosas Edições já feitas E que mais ou menos Discordam Todos da original Mas é tirada Fidelissimamente Do mesmo autógrafo Podendo chamar-se Edição Príncipe Por quanto É a única Inteiramente Conforme a obra Que por seu punho E letra Escreveu Maria de Jesus Prêmio Da edição A 7 de abril De 1911 Declara o bispo De Tarazona Certificamos Que a presente Edição Da Mística Cidade de Deus Salvo algumas Modificações Meramente Ortográficas Está inteiramente Conforme Com o autógrafo Da mesma obra Que compôs E escreveu A venerável Madre Maria De Jesus De Agreda Ao traduzir De referência A vulgata Em serem lidos Fora da ordem Numérica De qualquer modo São belos Compreensíveis E úteis A presente edição Quer ser uma homenagem A imaculada conceição No ano Do quinto centenário Da fundação De sua ordem 1489 1989 A tradutora A tradutora Mosteiro Mosteiro Ponta Grossa Paraná Brasil Em 8 de setembro De 1988 Amém? Fiat Em nome Em nome Vossa Amém Vossa Amadíssima Esposa Vinde Espírito Santo Vinde por meio Da poderosa intercessão Do Imaculado Coração De Maria Vossa Amadíssima Esposa Vinde Espírito Santo Vinde por meio Da poderosa intercessão Do Imaculado Coração De Maria Vossa Amadíssima Esposa Declaração da Escritura Essa divina história Como em toda Ela fica repetida Escrevi por obediência A meus superiores E confessores Que dirigem minha alma Garantindo-me Por este meio Ser vontade de Deus Que lhe escrevesse Obedecendo a sua Mãe Santíssima Que por muitos anos Assim ordenou E ainda que a submeti Inteiramente A censura E julgamento De meus confessores Sem haver palavra Que não hajam visto E conferido comigo Apesar de tudo isso Sujeito-a de novo A seu melhor parecer Acima de tudo Sujeito-a Emenda E correção Da Santa Igreja Católica Romana E cuja censura E doutrina Como filha sua Protesto-me Submista Para crer E seguir Somente aquilo Que a mesma Santa Igreja Nossa Mãe Aprovar e crer E para Reprovar O que ela Reprovar Porque Nesta obediência Quero viver E morrer Amém Sora Maria Jesus De Agreda Mística Cidade de Deus Aqui A Sora Maria De Jesus Ela Vem Falar Sobre Tudo Que ela Escreveu Tudo Passou Pelos Confessores Dela Por Pessoas Que tinham Conhecimento Da doutrina Que são Os padres Bispos Como Todas As místicas Que recebem As revelações Então Quando A gente Vai ler Um livro A gente Vai estudar Um livro Que tem Pessoas Que recebem Todas Essas Com A conversação Com Maria Com o Anjo Gabriel Com São Miguel Arcanjo Tudo A gente Tem que estar Sempre Atenta A isso Para saber Se a nossa igreja Ela realmente Seguiu Essa pessoa Olhou Se a doutrina Da igreja católica Ali Não Tinha nada Em dúvida Para poder A pessoa A gente Ficar Segura Disso Porque Não pode A pessoa Não pode Trazer Coisas Assim Que saiam Fora Disso Então Quando você Vê Que Quando eles Estudando Eles Enxergam Isso Eles Percebem Que realmente É autêntica Que Aquela Visão Ou Aquela Escuta Da palavra Ela é Realmente Verdadeira Então Então vamos Continuar A introdução A vida Da rainha Do céu Razão De ser Escrita Esta obra E outras Advertências A escritora A escritora Se justifica Experimente Se compreender E será Felicidade Se alguém Conseguir Que uma simples Mulher Por natureza A mesma Ignorância E fragilidade E por suas Culpas A mais indigna Nestes Últimos Séculos Quando a Santa Madre Igreja Se encontra Tão Provida De mestres E homens Doutíssimos Tão Enriquecida Com a Doutrina Dos santos Padres E doutores Sagrados Em ocasião Tão Inoportuna Quanto Até Os que Professam A vida Espiritual Sob Direção De pessoas Sábias E prudentes Vivem Perturbados Inseguros Sendo Este caminho Extraordinário Olhando Pelo mundo Como Suspeito E o mais Perigoso De todos Na vida Cristã Em Daria Muita Admiração Se Alguém Considerando Superficialmente Que Uma Mulher Como Eu Se Atreve A Escrever Coisas Divinas E Sobrenaturais Logo Me Condenasse Por Audaciosa Leviana E Presunçosa Na Mesma Obra E Sua Dificuldade Todavia Pode Se Encontrar Adequada Justificação Existem Coisas Tão Levadas E Superiores A Nossos Pensamentos E Tão Desproporcionados As Forças Humanas Que Ou Empreendê-las Ou Nascem De Pouco Juízo Ou Procede Da Força De Outra Fonte Superior E De Maior Poder E Aqui Ela Está Falando Sobre Que Naquela Época Dela Lá Tinha Muitas Muitas Pessoas Sábias Muitos Santos Na Época E Ela Como Sendo Mulher Ela Se Sente Assim Porque As Mulheres Elas Não Eram Tão Valorizadas Naquela Época Então Ela Se Sente Privilegiada Por Receber Tudo Isso E Ainda Ser Aprovado Pela Igreja Tudo Porque Muitos Não Foram Provados Muitos Foram Perseguidos Muitos Foram Considerados Para Igreja Até Pessoas Que Eram Tipo Assim As Pessoas Que Eram Consideradas Místicas Naquela Época Tinha Alguns Que Eram Consideradas Até Pagão Magos Feiticeiros Tudo E Ela Então Se Sentia Assim Um Pouco Insegura Para Saber Se Ia Ser Provada Mesmo E Quando Aprovado Ela Sentiu Muito Bem Por Conta Disso Porque Muita Gente Boa Estava Sendo Considerado Ruim Então Ela Ela Pôde Escrever E Tudo Foi Passado A pente E fio Então Ela Mesmo Falou Que Ela Junto Com A Igreja Escolheu Tudo Certinho Para Saber Se Tudo Estava De Acordo A Mãe De Deus Ultrapassa Os Anjos E Os Homens Então Muitas Coisas Elevadas Que Ela Recebeu Estão Aqui No Livro Filhos Fieis Da Santa Igreja Devemos Confessar Que Todos Os Mortais Não Somente Com Suas Forças Naturais Mas Ainda Ajuntando-lhe Os Da São Incapazes Ignorantes E Mudos Para Empresa Tão Difícil Como Essa Explicar Ou Escrever Os Ocultos Mistérios E Excelsos Sacramentos Que Que O Poderoso Braço Do Altíssimo Operou Na Criatura Que Destinara Para Sua Mãe Nós Temos Dificuldade De Realmente De Escrever De Descrever Nossa Senhora Quantas Vezes A gente Fica De Boca Aberta Por Ela Ser Uma Criatura Como Todos Nós Então Como Criatura Como Ela Pôde Ser Formada Tão Perfeitamente Então Ela É Maior Do Que Todos Os Homens E Também Mais Ela Está À Frente Dos Anjos E De Todos Os Homens Principalmente Porque A Nossa Senhora Ela Nunca Fez A Sua Vontade Aqui Na Terra Ela Já Deixou A Vontade Dela Os Pés Do Trono De Deus Então Já Por Isso Ela Já Está Elevada Porque O Pensamento Dela É Contido Junto Com De Deus Então Tudo Que Deus Quer Ela Também Quer Então Ela Já Trouxe A Santíssima Trindade Com Ela Então É Por Isso Que Ela Tudo Que Ela Faz A Santíssima Trindade Ela Coloca O Seu Sua Mão Em Cima A Expressão Sacramento Empregada Aqui Em Outros Lugares Muitos Desta Obra Não Significa Um Dos Sete Sacramentos Instituído Por Nosso Senhor Jesus Cristo Mas Ela Ela Não Está Querendo Falar Do Sacramento Do Batismo Da Crisma Da Confissão Da Reconciliação Do Casamento Não Ela Vai Querer Estar Falando Que É Uma Coisa Sagrada Quando Ela Fala Sacramento É Algo Sagrado Não Havendo Expressão Equivalente Em Português Conservamos Essa Forma Para Evitar O Risco De Trancar O Sentido Do Texto Eles Continuaram Com O Mesmo Sentido Por Isso Por Na Hora De Colocar A Expressão Para Português Porque Ela Vem De Outra Língua Então Na Hora Que Eles Foram Passar Português Para Poder Eles Acharam Outra Palavra Melhor Então Eles Deixaram O Sacramento Mesmo Para Não Perder O Sentido Formou Formou A Qual Impenetrável Mar De Sua Graça E Dons E Nela Depositou Os Maiores Tesouros Da Divindade Não Não Muito Portanto Que A Ignorância De Nossa Fraqueza Se Reconheça Incapaz Quando Os Mesmos Espíritos Angélicos Fazem Outro Tanto E Se Declaram Balbuciantes Para Falar Sobre Assuntos Que Outra Passa Seus Pensamentos E Capacidade Por Tudo Isso A Vida Desta Fênix Das Obras De Deus É Livro Tão Fechado Que Não Se Encontra Quer No Céu Quer Na Terra Que Indignamente Possa Abrigo É Claro Que Só É Possível O Poderoso Senhor Que A Formou Mais Excelente Que Todas As Criaturas E A Mesma Senhora Rainha E Mãe Nossa Que Teve Capacidade Para Receber E Apreciar Tão Inefáveis Dons Então É Somente Deus Pode Mesmo Explicar Toda A Natureza De Nossa Senhora Para Nenhum Ser Humano Foi Dado Essa Capacidade A Gente Só Pode Imaginar Né Nós Só Podemos Imaginar O Quanto A Nossa Senhora Ela Veio Em Graça Para A Terra A Gente Só Pode Imaginar Tudo Que É Essa Que Ela Ela Representa Para Nós A Gente Ainda É Muito Pequeno Né Tudo O Que Nossas Palavras Terrenas Podem Classificar Em Alguém Em Qualquer Criatura Nós Ainda Fica Muito Pequeno Né Porque As Palavras Elas Deveriam Ser De Uma Elevação Muito Grande Né Como Para Falar De Jesus Como Para Falar Do Céu Porque A Gente Não Tem Noção Né Nós Não Temos Noção Dessa Grandeza Então Somente Deus Poderia Fazer Isso Poderia Falar Poderia Descrever A Nossa Senhora Para Manifestá-los Na medida E tempo Que for Do agrado Do seu Ungênito Filho Também Está Em suas Mãos Escolher Instrumentos Adequados E para Suas Glórias Mais Indôneas Os Designos De Deus São Insundáveis Bem Julgara Eu Que Tais Instrumentos Fossem Os Mestres E Homens Doutos Da Igreja Católica Os Doutores Das Escolas Que Não Tem Nos Tem Ensinado O Caminho Da Luz E Da Verdade As Razões E Pensamentos Do Altíssimo Porém Se Elevam Acima Dos Nossos Quanto O Céu Se Distanciou Da Terra Então É Isso Mesmo Que Jesus Fala Que Ela Fala Que A Gente Pensa Que Os Doutores Da Lei As Pessoas Da Terra Esses Estudiosos Poderiam Falar Alguma Coisa De Nossa Senhora Poderiam Falar Dela Tantas Coisas Mas Como A Distância Do Céu E A Terra É Muito Grande Somente Deus E Seu Filho O Gênito Lógico Poderiam Nos Falar Em Palavras Descrever Realmente Somente No Céu Nós Vamos Conhecer Toda Verdade Ninguém Pode Reconhecer Seus Desígnios Nem Suas Obras Lhe Dar Conselho Ele É Quem Sustenta O Santuário Nas Mãos Pesa Os Ventos Encerra Os Mundos Em Suas Palmas E Com A Equidade De Seus Santíssimos Conselhos Dispõe Todas As Coisas Com Pes Medida Dando A Cada Uma Lugar E Tempo Oportuno Ele Derrama A Luz Da Sabedoria E Por Sua Justíssima Bondade A Distribui Ninguém Pode Subir Ao Céu Para Arrebatá-la Então Aqui Ele está Falando Que Deus Ele dá Algumas Pessoas Esse dom De Ele Algumas Místicas Que Tem Esse dom Maria Eval Torta Mesmo No Evangelho Como Foi Revelado Ela Fala Muitas Coisas De Nossa Senhora Do Como Ela Vivia a vida dela aqui na terra, tudo, né, tem muita coisa explicada lá, tem também o livro, né, do Santo Afonso, ele também, ele fala muito, né, das glórias de Maria, então, Deus, ele dá esse dom para algumas pessoas aqui na terra, né, que, lógico, falam coisas elevadas, mas que nunca chegaram aos pés da verdade, da verdade mesmo, declarada mesmo, mas, mesmo assim, ele ainda dá ao poder dessas pessoas falarem, né, de Nossa Senhora. Somente ele a guarda em si mesmo, quer dizer, somente Deus, né, guarda em si mesmo, e como vapor e emanação de sua imensa caridade, esplendor de sua eterna luz, espelho sem mancha, imagem de sua bondade eterna, transfúndia por meio das almas santas, as nações, para com ela fazer amigos do Altíssimo e constituir profetas. Então, né, Deus, ele dá esse conhecimento a algumas pessoas, né, para passar para a gente, para a gente aumentar mais o amor a Ele, né, porque Nossa Senhora, ela nada mais faz do que mostrar Jesus, né, ela não se concentra as coisas para ela, ela mostra dela para fora, que ela mostra seu Filho, o Pai, o Espírito Santo, Nossa Senhora, ela mostra isso, né, ela não concentra nela poder nem nada, não, ela simplesmente é aquele canal de graças, né, que o Pai usa para nós, né, então, ela não fica concentrada nela mesma, né. O mesmo Senhor sabe porquê e para quê a mais vil criatura despertou, chamou, preparou, conduziu, e obrigou e constrangiu a escrever a vida de sua digno mamãe, rainha e senhora nossa. Então, a Sora, né, ela foi dada a Deus, ele preparou a vida dela, né, a vida dela para receber esses conteúdos. Então, ela não é qualquer pessoa, então, ela foi preparada para chegar nessa maturidade, para poder receber, né, esses ensinamentos. Sem este impulso e força da poderosa mão do autismo, não pode caber em imprudente juízo que viesse tal pensamento a coração humano, nem semelhante resolução ao meu ânimo, pois me reconheço e confesso por mulher fraca e sem virtude, assim como não pude, por meu juízo, pensá-lo tão pouco, devo com pertinência resistir só por minha vontade. Então, a Sora, né, ela fala que por ela mesma, pela sua pequenez, por ela se sentir sem virtude, ela não poderia, né, escrever tantas coisas elevadas, mas, é, Jesus fala através dela, né, como ele gosta dessas pequeninas pessoas, as criaturas mais, é, viu, né, menos cheias de conteúdo, é ali que Deus realmente ele usa, pois essas pessoas estão esvaziadas de si mesmo, né, como, é, como, é, Jesus sempre quer, é, fazer as coisas com as criaturas aqui na Terra, são simplesmente elas que estão esvaziadas de si mesmo, né, que Jesus pode usar, né, então, é, e ela se sentia fraca e sem virtude, né, então, até por isso mesmo, é que Jesus, ele pode usar, porque quando a pessoa tem muito conhecimento, às vezes ela pode pensar que o que ela está recebendo é nada mais do que o conhecimento dela mesma, né, de tantos livros que ela leu, de tantas coisas que ela ouviu falar, e quando a, 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 a mística, ela recebe, né, essas, essas, é, locuções, geralmente são pessoas, assim, que tem uma escolaridade bem inferior, né, muitas que eu conheço, sim, tem isso, né, tem, elas, tem realmente uma escolaridade bem inferior, tem pouco conhecimento da vida, e justamente para Jesus ter um caminho, um canal aberto, né, de comunicação com essa pessoa, porque se ela tivesse muita coisa, muitos conhecimentos, ela ficaria perdida, né, e como ela não tem, ela simplesmente deixa o canal aberto, e Deus pode usar dessa criatura, né, assim como não pude dar, não pude pôr meu juízo, pensá-lo, tampouco devo com pertinência existir, só por minha vontade, e para que se possa julgar retamente, contarei com sincera verdade, alguma coisa do que sobre isso me sucede. Receios da escritora. No oitavo ano da fundação deste convento, e aos vinte e cinco de minha idade, confiou-me a obediência ao ofício que hoje, indignamente, exerço de superiora desta casa. Perturbei-me, afligi-me com grande tristeza e temor, pela minha idade e desejo, não era inclinado a governar e mandar, e sim a obedecer e ser governada. Sabendo que, para dar meu ofício, se havia perdido dispensa e por outras justas razões, aumentava os temores com que o Altíssimo tem mantido meu coração crucificado. Sinto um pavor contínuo que não posso explicar, sobre se meu caminho é seguro, se estarei em sua amizade e graça, ou se a perderei temores. Então, a soro, ela foi feita a superiora lá no convento dela, né? E ela se achava muito nova, né? Para ter esse poder, né? De estar governando. E, na divina vontade, nós devemos aceitar tudo o que nos acontece, né? E, então, ela ainda não conhecia a divina vontade, né? Mas, se ela conhecesse, ela já ia saber que aquilo ali era a providência de Deus, é tudo, tudo é de Deus. Então, ela poderia ficar tranquila que, realmente, Deus, ela estava querendo que ela fosse, né? Que ela recebesse esse ofício. Mas, como ela vivia num tempo ainda que não tinha isso, né? Esse conhecimento dela, ele ficava se sentindo indigna, muito nova para receber. Então, ela se sentia, assim, preocupada com isso, né? Mas, ela, mesmo assim, exercia o cargo dela com muita eficiência também, né? E, mesmo assim, ela se sentia sofrida, né? E, neste sofrimento, clamei ao Senhor de todo o meu coração para que me ajudasse e, se fosse sua vontade, me livrasse desse perigoso fardo. É verdade que a sua majestade, há algum tempo, antes me havia prevenido, mandado aceitá-lo. Então, a divina vontade já tinha prevenido ela. E, se ele tinha prevenido, era o que ele queria que eu aceitasse, né? Verdadeiramente, Deus, ele fala, antes de qualquer coisa, ele sempre prepara a criatura, né? Para receber aquela tarefa que ele quer que ela faça, né? Ele prepara muito bem a criatura até que ela esteja apta, né? A seguir os designos que ele quer, ou o ofício que ele quer que a pessoa siga, né? Excusando-me, eu, com timidez, o Senhor sempre me consolava, declarando ser este o seu beneplácito. Apesar disso, não cessei minhas petições, porque vi em Deus essa coisa bem digna de consideração. Não obstante sua majestade, mostrar-me ser aquela sua santíssima vontade, a qual eu não poderia impedir. Deixava-me liberdade para resistir e recusar. Débil criatura, fiz o que devia, reconhecendo quão grande era a minha insuficiência em todos os pontos. Assim, prudente, eu agi do Senhor para conosco. Conhecendo essa sua disposição, fiz muitas diligências para evitar perigo tão evidente, mas pouco advertido pela natureza, infectas pelos ressabidos da desordenada concorrupciência. Apesar disso, o Senhor insistia em sua determinação, consolava-me por si, pelos santos anjos, admoestando-a a obedecer. Então, ela tinha muitos problemas, porque o cargo de administrador é algo que requer a pessoa ter muito força. E tem muitas pessoas que se acham assim, são capacitadas para obedecer, para obedecer e nunca para mandar. Então, aquilo ali vai tirar o sangue da pessoa mesmo quando ela é colocada de frente para comandar. E o ofício é bem difícil. Quem está no comando tem que ter um sangue muito frio, porque você vai ter que... Você é como um representante direto de Deus aqui na Terra. Todos os chefes, as pessoas passam... Eles têm que se considerar alguém que está muito próximo de Deus, porque ele tem que ser esse chefe, essa pessoa que vai dirigir, principalmente em conventos, em seminários, igual o Papa também. Eles estão diretamente recebendo as ordens de Deus e repassando para os seus subordinados. E para Soro, ela achava muita dificuldade, muitas dificuldades mesmo. Mas mesmo assim, Jesus falava com ela para ela continuar firme no ofício dela. E mandava até anjos para consolá-la. E ela acabava obedecendo. Agora ela recorre a Maria Santíssima. Nessa aflição, recorri a Rainha Minha Senhora, singular refúgio de todas as minhas preocupações. E, havendo-lhe exposto os meus caminhos e desejos, dignou-se responder-me com essas suavíssimas razões. Minha filha, console-te e não se perturbe teu coração com o trabalho. Prepara-te para ele que eu serei tua mãe e superior a quem obedecerá. Seluei também de tuas súdidas. Suprirei tuas faltas e tu serás minha representante por meio de quem realizarei a vontade de meu filho e meu Deus. Então, Nossa Senhora, conversando com a Soro, falou com ela para ela ficar tranquila no trabalho, no ofício dela. Que ela iria dirigir a Soro diretamente. Então, Nossa Senhora, ela falou que ela iria dirigir toda a congregação dela também. que ela iria falar com a Soro tudo aquilo que era da vontade de Deus Pai e de Deus Filho. Então, ela iria poder ficar tranquila sendo dirigida diretamente pela mãe. em todas as suas tentações e trabalhos recorrerás a mim para te esclareceres e em tudo receberes meu conselho. Obedece-me que eu te ajudarei e estarei atenta às suas necessidades. Estas são as palavras que me disse a Rainha, tão consoladoras quanto proveitosas para minha alma, que se animou e confortou em sua tristeza. Desde este dia, a mãe de misericórdia aumentou a que usava com sua escrava, porque daí em diante foi mais íntima e contínua sua comunicação com minha alma, recebendo-me, ouvindo-me e instruindo-me com inefável benevolência, dando-me consolo e conselhos em minhas aflições. Então, a partir desse momento que ela pediu a ajuda de Nossa Senhora, Nossa Senhora abraçou a ela, a congregação dela, e ela pôde sentir essa comunicação muito mais íntima com Nossa Senhora. Então, ela teve essa comunicação íntima. então, por tudo que fala, que pede para a mãe, a mãe concede. Ela fica mesmo bem junto com seu filho, com a sua filha e o seu filho aqui na Terra. Ela coloca um selo de cuidado, de acompanhamento realmente para aquelas pessoas. Enche-me a alma de luz e doutrina de vida eterna. Encheu-me a alma de luz e doutrina de vida eterna e mandou-me renovar os hábitos de minha profissão em suas mãos. Finalmente, desde aquela ocorrência, dedicou-se mais a sua escrava, essa amabilíssima Senhora e Mãe Nossa. afastou o véu dos ocultos e altíssimos sacramentos e magníficos mistérios em sua vida e encerrados e escondidos aos mortais. Este benefício e luz sobrenatural tem sido contínuos, especialmente nos dias de suas festividades e em outras ocasiões nas quais conheci muitos mistérios. Então, ela falou que a partir deste momento Nossa Senhora comunicou-se com ela todos os dias. Não teve nenhum dia assim que ela não teve esse acompanhamento, essa luz sobrenatural e principalmente nos dias da sua que tinha que era dia de Nossa Senhora, da sua festividade. Como hoje, hoje é 8 de dezembro, hoje é um dia da festividade de Nossa Senhora. Então, hoje é um dia especial também para todos nós. Hoje é um dia que a gente tem que pensar muito em Nossa Senhora e ela vai organizar o seu dia porque tudo é feito através dela. As mãos de Nossa Senhora ela tem o poder da graça. Deus escolheu a mãe para trazer o seu filho único aqui na terra. Então, Nossa Senhora tem esse poder de levar a graça a todos aqueles que pedirem porque é só a pessoa realmente em direção de Nossa Senhora que ela abre todos os véus ela abre o coração ela rasga sua alma para a pessoa então é só a correspondência depende da nossa correspondência a Nossa Mãe Santíssima para que ela venha no seu manto e carregue o seu filho no colo ela carrega mesmo cada filhinho dela no colo então a Soron ela se sentia assim também como carregada por Nossa Senhora e ela tinha essa visita contínua dela aí se acrescentou muitas vezes a ordem de escrevê-los conforme os compreendia enquanto ela ditava e ensinava então aí ela começou a escrever tudo aquilo que Nossa Senhora contava para ela tudo que ela ditava para ela e ensinava numa dessas festividades de Maria Santíssima particularmente disse o Altíssimo que conservava desconhecidos muitos sacramentos e benefícios que realizara com essa Divina Senhora Mãe Sua Enquanto vivera entre os mortais desejava agora manifestá-los e que eu os escrevesse conforme ela mesma me iria ensinando de modo contínuo durante dez anos que existir conheci se essa vontade de sua majestade altíssima até que comecei pela primeira vez escrevendo essa divina história os anjos instruem a escritora confiei essa preocupação aos santos anjos que o todo poderoso escolhera para minquear neste trabalho de escrever a história de nossa rainha manifestei lhes minha perturbação e com balbuciante muda senti a língua para não árdua empresa responderam muitas vezes que era vontade do autismo que eu escrevesse a vida de sua mãe puríssima senhora nossa a soro também ela tinha essa comunicação com os anjos e ela foi atrás deles para falar também dessa preocupação dela a gente imagina é uma responsabilidade muito grande para a pessoa a gente pensa que nossa é tranquilo receber essa locução é muito tranquilo a pessoa recebe mas é de uma responsabilidade muito grande a pessoa tem que estar muito firme mesmo na fé muito firme porque você não está falando de pessoas aqui da terra você não está dando coisas que a gente vê acontecendo é algo sobrenatural então nada mais justo ela procurar no sobrenatural para ajudar ela que seriam os anjos também num certo dia principalmente em que argumentei muito com eles representando minha dificuldade incapacidade grandes temores disseram nessas palavras é é com razão alma que sentes medo perturbações e dúvidas em tal matéria nós mesmos os anjos nos consideramos insuficientes para descrever coisas tão elevadas e magníficas quais o poder divino operou com a mãe de piedade nossa rainha aí 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 que pegou mesmo imagina se os anjos que são espíritos puros né que conhece mais do que a gente aqui na terra mais do que os homens tudo tudo né muitos segredos no universo de tantas coisas mesmo eles se acham indignos de tal coisa né imagina só aí aí que ele falou aí imagino que ela deve ter ficado ainda mais perturbada ainda porque se os anjos eles falam tão assim né imagina ela né agora ele falou lembra-te porém que faltará o céu e a terra e tudo o que é ser deixará de existir antes que falte a palavra do autismo muitas vezes ele então o que que os anjos falam né que mesmo isso nessa incapacidade dela e deles o quanto Deus quer não adianta essa você ele dá para você o conhecimento e você pode falar então assim Deus usará dela né ela não precisa pensar que ela tenha que ter qualquer aumento de grandeza ela não precisa ser uma pessoa grande né que Deus usa da criatura então do jeito que ele quer e como ele quer então não precisa dela ficar tão desesperada né apesar da gente saber que é normal né seria normal para qualquer criatura essa responsabilidade tão grande mas o anjo fala com ela né que nada vai faltar nem na terra nem no céu se o altíssimo falar se a palavra dele foi dada né muitas vezes ele disse às suas criaturas e a igreja conservava suas palavras nas santas escrituras né que o obediente cantará a vitória sobre os seus inimigos provérbio 21 28 e não será arguido por obedecer quando criou o primeiro homem em Gênesis 2 16 ao intimar o preceito de não comer da árvore da ciência estabeleceu a virtude da obediência sobre juramento para maior garantia do homem assim procedeu com Abraão quando lhe prometeu que da sua descendência nasceria o Messias ao criar o primeiro homem também assegurou-lhe que o obediente não erraria repetiu esse juramento Lucas 1 73 a ordenar a morte de seu filho santíssimo o segundo Adão que por sua obediência restaurou o que o primeiro perderam pela desobediência então tudo tudo que a gente faz o mais importante é a obediência né uma das virtudes mais importantes é a obediência Deus ele quando ele pede para a gente qualquer coisa né então nós temos que pautar pela obediência que é uma das virtudes que faltou a Adão né que foi que levou todos a pecar né então quando a criatura volta a obedecer a Deus né receber tudo que ele está providenciando ela com felicidade com amor a pessoa ela volta a ter essa paz interior que Adão tinha né antes de pecar então o quanto importante essa virtude da obediência né então se Deus pediu a Zoro que ela obedecesse que ela escrevesse sobre sua mãe santíssima ela ia ter que tirar as forças de onde que ela nem poderia imaginar para realmente obedecer a Deus né e igual ao seu filho Jesus porque ele veio ao mundo com essa tarefa de morrer por nós né seu próprio pai falou isso com ele né que ele ia ter que vir e morrer pelas criaturas então ele obedeceu ao pai né obedeceu ao pai para poder fazer aquilo o que o Adão não fez então ele restaurou né ele restaurou essa obediência através através de fazer a vontade de Deus aqui na terra e garantia aos mortais que imitando a obediência desse segundo Adão viveriam para sempre e o inimigo não teria parte em suas obras então quando Jesus veio e obedeceu ao pai ele deu o exemplo para todos nós né e se ele fez voltou ele voltou ele ensinou essa comunhão que com a obediência a gente volta a ter essa comunhão com o pai então nós devemos pegar isso verdadeiramente como exemplo né e logo isso indica a pessoa começar a viver na divina vontade no divino querer porque a criatura começa a se espalhar espelhar em Jesus né em Jesus em tudo o que ele passou aqui na terra ele começa a espelhar em tudo a obediência a tudo o que o pai o que o pai escolheu para ele né escolheu para ele viver aqui na terra que é uma missão que ele tem aqui na terra então assim ele vem fazer tudo aquilo que o pai quis ele está realmente vivendo a vida que Deus quis para ele aqui na terra então ele recebe recebe tudo de mãos abertas de braço aberto né todos os designos de Deus e ele está ensinando isso para a Soro né para ela poder obedecer a Deus em tudo né em tudo o que Deus quer para ela e ela sendo obediente ela o inimigo ele não vai ter parte nas obras que ela fizer né se ela fizer tudo conforme Deus mandar para ela adverte a Maria que toda obediência se origina em Deus como de sua primeira fonte nós os anjos obedecemos ao seu poder e retíssima vontade porque nos é impossível desconhecê-la e nos opor a ela vemos o ser imutável do altíssimo face a face e reconhecemos como é santa pura verdadeira retíssima e justa essa certeza que nós os anjos temos na visão beatífica vós os mortais também atendes de acordo com vosso estado de viadores naquelas palavras que diz o Senhor a respeito dos superiores quem vos ouve a mim ouve e quem vos obedece a mim obedece em virtude de obedecer por Deus o supremo superior e principal razão da obediência compõe-te a tua poderosa providência e acerto dos obedientes quando o que lhes foi ordenado não é matéria pecaminosa então a criatura quando ele está em estado de graça né e ele obedece a Deus a Jesus ele está em contato com essa visão beatífica o anjo fala né é como se você estivesse diante de Deus com a sua obediência né e fazendo a vontade do pai então é como se você estivesse tendo a visão beatífica porque a visão beatífica nada mais é isso do que ver Deus face a face na sua pureza na sua nas suas virtudes né e o que que ele fala né que quem vos ouve a mim ouve e quem vos obedece a mim obedece então né o obedecer a Deus é ter essa visão beatífica já aqui na terra né é você já estar face a face com Deus né você está em estado de graça então assim como os folhas procedem dos os filhos procedem dos pais e todos os viventes descendem de Adão multiplicados na posteridade de sua natureza assim de Deus suprema autoridade procedem todos os superiores então né é como eu falei todos os superiores eles têm essa procedência do pai né então quando a gente obedece a um superior que seja né é uma um líder da sua da sua equipe de trabalho um presidente um prefeito uma o pai né o nosso pai aqui terreno o nosso paroco o papa todos superiores eles procedem de Deus né eles tem que obedecer primeiro a Deus para que as outras pessoas possam né confiar realmente que é Deus que está ali porque Deus usa do superior né ele usa dos superiores para nos orientar né os líderes das comunidades também né eles tem isso é Deus usa eles para nos exortar e para nos santificar né porque é com esses designios que os superiores nos dão é que a gente pode escutar a palavra de Deus porque às vezes Deus fala diretamente com a criatura mas a maioria das vezes ele gosta de usar outra pessoa para chegar até a gente né e a gente às vezes até já estava já estava sabendo e ele com a confirmação também né Deus gosta muito dessas confirmações também obedecendo aos superiores por ele nas suas pessoas a ele obedecimos né então quando a gente obedece um superior é como se a gente estivesse obedecendo a Deus né vós aos chefes humanos e nós aos anjos a hierarquia superior conforme nossa natureza angélica e os anjos eles também tem hierarquia né são nove coros de anjos então cada um tem o seu grau né de obediência também lembra te pois alma que todos te mandaram fazer o que duvidas se querendo tu obedecer tal não fosse conveniente o altíssimo faria com tua pena o mesmo que fez com obediente a Abraão ao sacrificar seu filho Isaac então né ela está recebendo de vários padres do seu confessor a obediência de escrever então os anjos estão falando com ela se ela está recebendo dos superiores dela essa obediência ela deve cumprir né igual o Abraão fez com o filho dele Isaac né que ele ele ia levar ele a sacrifício né em obediência a Deus mandaria um dos seus espíritos angélicos suspendê-la como fez com o braço e o cutelo de Abraão no entanto não manda que imobilizemos tua pena mas sim que com rápido voo a conduzamos e regendo te esclareçamos teu entendimento e te ajudemos São Miguel Arcângelo essas razões e doutrinas me foram dadas naquela ocasião pelos meus santos anjos e senhores e noutras muitas o príncipe São Miguel me declarou a mesma vontade e ordem do altíssimo por contínuas iluminações favores e ensinamentos deste grande arcanjo e príncipe celestial compreendi os magníficos mistérios e sacramentos do senhor e da rainha do céu este santo arcanjo foi um dos que aguardavam e serviam com os demais que para sua custódia foram escolhidos de todas as ordens e hierarquias angélicas como em seu lugar direito então São Miguel também ele vinha instruir a Soro né e ele era um dos que tinha comunicação direta com Nossa Senhora né então ele vinha falar com ela sobre tudo isso né por ser também patrono e protetor universal da Santa Igreja foi especial testemunha e ministro fidelíssimo dos mistérios da encarnação e redenção assim muitas vezes tenho entendido a respeito deste arcanjo de cuja proteção tenho recebido singulares benefícios em seus trabalhos e combates havendo-me ele prometido assistir e guiar nesta obra que maravilha né São Miguel que é o nosso protetor universal que tantas pessoas pedem a proteção São Miguel é aquele que lutou bravamente contra Lúcifer né e que venceu e que combate diretamente com todas as forças do mal e ele que falou com Soro que ele estaria defendendo ela de todos os malos que poderia acontecer com ela né além de todos esses mandatos e de outros que não é necessário referir e de quanto adiantei direi o mesmo senhor diretamente muitas vezes declarou seu beneplácito com as palavras que somente agora passo a referir então além dos anjos santos o altíssimo também falou que viria protegê-la né instruí-la em todos os passos que ela ia ter que passar depois com essa obediência no dia da apresentação de Maria Santíssima no templo disse-me sua majestade esposa minha embora sejam conhecidos na igreja militantes muitos mistérios de minha mãe dos santos outros estão ocultos principalmente os íntimos e secretos estes e em particular os de Maria Puríssima quero que escrevas conforme fores instruída eu os declarei e mostrarei porque pelos ocultos juízos de minha sabedoria os mantive reservados enquanto não era tempo e conveniente oportuna minha providência agora é sendo minha vontade que os escrevas obedece alma então Jesus veio conversar diretamente com a Maria com Maria Soro Soro Maria que ele ia falar muitos mistérios da igreja militante e muitos mistérios de nossas senhoras e dos santos que ele manteve oculto por muito tempo e que agora ele gostaria de revelar para ela prova da obediência todas essas coisas que tenho dito e outras que poderia declarar não teriam sido capazes de resolver minha vontade a determinação tão árdua e estranha as minhas condições se não lhe fosse acrescentada a obediência aos superiores que governam minha alma e me ensinam o caminho da verdade a partir de então a Soro ficou com o coração bem mais quieto bem mais tranquilo ela quietou se ela começou a valorizar cada vez mais a obediência porque ela viu que realmente ela estava cercada de todo de todo do céu que todos estavam ali com ela ajudando passo a passo e ensinaram tudo para ela dos superiores de tudo como é fazer a vontade de Deus que a vontade de Deus é tudo que está nos acontecendo tudo que sai do alcance de nossas mãos a nós não é dado a fazer então aquilo que sai principalmente do nosso alcance de estar providenciando uma chuva o sol as coisas que Deus manda diretamente para a gente que não tem como você escapar tudo isso é vontade de Deus tudo isso independe de nossa vontade depende da vontade de Deus e aí a correspondência da pessoa é obediência né meus receios e temores não seriam de molde a me assegurar em matéria tão difícil quando em outras mais fáceis sendo sobrenaturais mesmo obediência custa me sossegar mulher ignorante procurei sempre esse norte norte é missa conferir todas as coisas com os guias espirituais ainda que parecem muito elevadas e insuspeitas não as tendo por certos e seguras enquanto não receberão a aprovação dos mestres e ministros da santa igreja então todas as coisas elevadas que a sora recebeu ela colocou diante da igreja para saber se ela podia colocar no livro porque ela queria que tudo fosse verdade que ela não queria passar algo que não fosse digno da santa doutrina católica ela fez tudo conforme os mestres e os ministros da igreja instruíram para ela tudo isso procurei fazer na direção de minha alma e ainda mais neste propósito de escrever a vida da rainha do céu para que meus prelados não fossem influenciados por meus relatórios muito me esforcei dissimulando algumas coisas pedindo com lágrimas ao senhor que lhes desse luz e acerto e muitas vezes desejando que lhes tirassem do pensamento essa empresa e não me deixassem errar nem ser enganada ela não queria de jeito nenhum que as preladas dela que seriam as freiras que estavam sob o comando dela que ela ensinasse coisas erradas a elas vacilação por muitos anos confesso também que o demônio aproveitando-se de minha natural timidez tem se esforçado muito para impedir esta obra procurando modos para me aterrar e afligir teria sem dúvida me obrigada a deixá-la se a indústria e perseverança invencível de meus prelados não houvesse encorajado minha covardia dando também ocasião para que o senhor a virgem puríssima e os santos anjos renovassem sua iluminação sinais e prodígio então ela ainda ficava um pouco ainda na dúvida mas ela era influenciada tanto pelas pessoas aqui da terra que eram seus confessores as freiras lá que viviam com ela e também ela sempre estava sendo renovada pelo Nossa Senhora por Jesus por Deus Pai pelo Espírito Santo pelos santos pelos anjos todos todos eles renovavam a iluminação e davam sinais para ela de que era para prosseguir apesar de tudo isso protelei ou para melhor dizer resisti por muitos anos aos mandatos de todos como adiante tirei sem me atrever a principiar trabalho tão superior às minhas forças creio haver sido especial providência de sua majestade porque no decurso deste tempo aconteceram-me tantos sucessos e posso dizer mistérios e provações tão diversas extraordinárias que não poderia gozar de quietude e serenidade espirituais necessária para receber essa luz e ensinamento não é em qualquer estado ainda que seja muito elevado e perfeito que o ápice da alma pode estar em dônia para receber tão alto e delicado o influxo fora dessa razão encontro outra nessa longa dilação pude melhor me informar e assegurar mediante a nova luz que se vai alcançando com o tempo com a prudência que se vai adquirindo por várias experiências e ainda com a persistência do senhor dos santos meus prelados em suas instâncias e ela ela ainda depois disso ela ainda ficou anos e anos ainda tentando não escrever ainda não passar para frente isso mas foi muita luta com os santos os anjos e os prelados para que ela parou de resistir a tudo isso né tão continuada ordenação me tranquilizou então depois de tanta coisa ela ficou tranquilizada e deu certeza vencendo meus temores covardia e perplexidades deixando ao cuidado do senhor o que desconfio de minha fraqueza confiança na obediência confiando pois nessa grande virtude da obediência resolvi em nome do altíssimo e da rainha minha senhora render minha resistência chamo grande essa virtude não só porque ela oferece a Deus um holocausto e sacrifício a parte mais nobre da criatura que é a mente de tamo e vontade mas também porque nenhuma outra virtude garante mais o acerto do que a obediência então a soro fala uma coisa certa a obediência em tudo acerta tudo então a obediência se a gente obedecer os mandamentos imagina se a pessoa obedece os mandamentos ela se torna se ela obedecer se ela obedecer a Deus ela obedecer o seu superior ela obedecer a natureza das coisas então a obediência é realmente o que garante o acerto de todas as coisas com ela a criatura não age por si mas sim como instrumento de quem a governa e manda ela fortaleceu Abraão para vencer a força do amor natural por Isaac se foi poderosa para isso e para que o sol e o céu suspendessem sua veloz carreira bem o pode ser para movimentar a terra se ousa se houvesse orientado pelo obediente certamente não teria sido castigado por ousado e temerado em tocar a arca 2ª reis 6-7 bem vejo que ainda mais indigna eu estendo a mão para tocar não a arca inanimada e figurativa da antiga lei mas a arca viva do novo testamento onde foi encerrado o maná da divindade e o autor da graça e sua santa lei se me calo porém temo com razão desobedecerá tantos mandatos e poderei dizer como Isaías ai de mim porque calei portanto ó rainha e senhora minha melhor será que resplandeça em minha vileza vossa benigna piedade e misericórdia e o favor de vossa liberal mãe melhor será que me deis para obedecer a vossas ordens do que incorrei em vossa indignação será alto digno de vossa clemência ó mãe puríssima elevar da terra o pobre e de um ser fraco e menos indônio fazer instrumentos para obras tão difíceis com isto exaltarei vossa benignidade e a que vosso filho santíssimo vos comunicou deste modo não darei motivo a falsa presunção para imaginar que por indústria humana prudência terrena ou força autoridade da controvérsia se produz essa obra será sim pela virtude da graça divina com que despertas de novo os corações e os atrais a vós fonte de piedade e misericórdia aí maria soro ela realmente se verteu a obediência e pediu a nossa senhora né que se dignasse ela a receber todo esse ensinamento que ela ia ter da mãe de jesus né e era uma graça muito grande né uma graça muito grande que ela ia receber na hora que ela começasse a escrever e passasse para todos os filhos de nossa senhora aqui na terra né porque cada vez que a pessoa ela recebe o ensinamento do céu né de nossa senhora dos anjos dos santos são muitos que se convertem né quantas pessoas se convertem com essas locuções né com essas pessoas que tem aparição tantas aparições essas de nossa senhora pedindo a conversão das pessoas então assim é de grande valor né a pessoa que se abre a levar essas é esse conhecimento à frente né porque vai ajudar a muitas pessoas né que com carinho cuidado quer passar para todas as almas né essa vontade divina divina vontade então é falai senhora que vossa serva escuta com ardente vontade de obedecer como deve no entanto como poderão meus desejos igualar minha dívida impossível será a digna retribuição mas se possível fora eu desejara ó grande poderosa rainha cumprir cumprir vossas promessas e palavras manifestando-me vossas graças e atributos para que vossa grandeza seja mais conhecida e exaltada por todos os povos e gerações falai senhora que vossa serva ouve falai e glorificai o altíssimo pelas obras poderosas e maravilhosas que sua destra realizou em vossa puríssima humildade de suas mãos feitas ao torno repletas de jacintos derramam-se as graças nas vossas e delas a vossos devotos e servos para que os anjos o bendicam os justos os exaltem os pecadores o procurem e todos tenham o exemplo da suma santidade e pureza com a graça de vosso filho santíssimo tenha eu este espelho e eficiente modelo por onde possa ordenar minha vida este há de ser o primeiro designo de minha atenção em escrever a vossa assim repetidas vezes me disse vossa alteza dignando se oferecer-me um vivo retrato e animado espelho sem mancha onde eu veja e adorne minha alma para ser filha vossa e esposa de vosso filho altíssimo amém fiat